Sai time meia guarda, estamos aqui no terceiro do Ceará Lutas Casas, também com o Cristiano Pantanal. Perdeu no pano no oitavo The Best e deu o troco aqui, comenta aí pra gente como é que foi. Cara, sempre lutar com o Eric é duro né, o cara tem um nível legal e tal. Só que sem pano é outra história, é totalmente diferente, não tem luta de pano. Em verdade só dentro do tatame, fora somos amigos, somos colegas ali, entendeu? E é sempre bom lutar, sempre vou estar à disposição de quem me convidar pra lutar, Eu escutei o treinador dele falando, o cara bloqueia muito bem. É tipo assim, a gente treina né cara, treinamento, treinamento, você treina focando em alguma coisa, entendeu? Não é fácil, a minha vida não é fácil. Pode perder o joelho no começo da luta? Só tinha um né, agora vou ficar sem mais nenhum, mas tá tudo bem, tô feliz, tô tranquilo, graças a Deus. Só me abençoei direto. Qual foi a estratégia que tu armou, deu certo, fez alguma coisa que tu tem treinado ultimamente aí? Cara, a estratégia mudou, porque quando eu cortei meu joelho no chouri, já mudou um pouquinho mais, porque aí eu lutei a luta com muita dor, entendeu? Já tá doendo aqui, aí minha estratégia foi mais defensiva mesmo, entendeu? Entrando nos lutos contra a golpe. Quando ela entrava, eu entrava contra a golpe e fui feliz em algumas vezes, que é da minha ali, graças a Deus. E agora para o Panamericano, qual a expectativa aí? Expectativa é das melhores, tem competição de alto nível aqui no Ceará, nunca visto aqui dentro da nossa capital. Espero que o nível seja grande, espero que esse campeonato venha só, fazer com que o nosso sport cresça mais que a gente tá. A expectativa vai ser grande, treinando bem aí, focando. Tentando trazer um medalhinho aqui pra nossa equipe, graças a Deus, vai dar certo. Agradeço quem você quiser aí, vamos lá. Primeiro a gente agradece a Deus, né? Sem Deus a gente não consegue chegar no ar. Agradeço a minha esposa, Carol, pra me dar um incentivo bastante. Agradeço a TV Jangadeiro, que vem dando apoio pra mim nas inscrições do campeonato. A ousa aqui do Léo, do Luan, gente fina, que de certa forma tá ajudando. O Luizé Escócio, parceiro nosso aí. Você, Júnior Samurai, que sempre tá dando espaço pra galera mostrar o seu trabalho, o seu desenvolvimento no esporte. Policel, Libra Academia, entendeu? Mestre Ricardo Cavalcante, que é meu pai, me apoiou aqui no estado. Mestre Gutenberg Melo, meus alunos que tá apoiando bastante. É isso aí, meu irmão. Que eu esqueci aí. Perdão. Tamo aí. Vamos.